De forma que passa a chamar o item de número 1, processo 48.500.11.76.2012.16. A homologação do resultado e a adjudicação do objeto do leilão número 3 de 2013, qual seja a contratação da exploração do serviço público de distribuição de energia nos municípios de Putinga e Ana Gorda, no estado do Rio Grande do Sul. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 26 de março de 2013, a diretoria da ANEL decidiu publicar o edital de leilão 03 de 2013, com o objetivo de selecionar concessionárias para explorar o serviço público de distribuição de energia elétrica na área geográfica atualmente atendida pelo Departamento Municipal de Energia Elétrica de Putinga, em parte dos municípios de Putinga e Ana Gorda, no estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o referido edital, será declarada vencedora proponente que apresentar o maior valor de renúncia de receita, resultando em redução tarifária, durante cinco anos, para todos os consumidores de sua área de concessão. Ademais, a forma de contratação da proponente vencedora será feita mediante aditivo ao seu contrato de concessão atual, estabelecendo direitos e obrigações da concessionária em relação à região a ser incorporada, incluindo condições para o fornecimento de energia elétrica, observados, sobretudo, os regulamentos existentes e os parâmetros de qualidade. A RGE, que atualmente é responsável pela distribuição de energia elétrica em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, foi a única concessionária que efetuou inscrição para participar do certame e, dentro do prazo previsto no cronograma do edital, apresentou a garantia de proposta. Em 2 de maio de 2013, a Comissão Especial de Licitação da ANEL tornou público que a RGE estava apta a participar do certame. Em 3 de maio de 2013, foi realizada a sessão pública do leilão 03-2013, sendo que a proposta financeira da RGE foi proclamada vencedora. Em 9 de maio de 2013, um dia antes do prazo determinado pelo cronograma, a RGE apresentou os documentos de habilitação referentes ao edital de leilão. Após analisar a documentação apresentada, a Comissão Especial de Licitação decidiu pela habilitação da RGE, conforme o consta do despacho 1559-16 de maio de 2013. É o relatório. Posição da Procuradoria. A Procuradoria examinou esse processo pelos pareceres 269-447, sendo que esse último 447 foi o que aprovou a minuta do edital que foi colocada em audiência pública e depois foi aprovada pela diretoria. A Procuradoria também acompanhou a sessão pública do leilão e entende que todos os requisitos legais foram preenchidos, de forma que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Inicialmente, ressalta-se que nos termos do artigo 18A da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, o leilão foi realizado com inversão de ordem de fase, ou seja, a análise dos documentos de habilitação foi feita após a definição da vencedora do certame. Assim, a análise efetuada pela Comissão abrangeu dois aspectos. O primeiro, relacionado à inscrição e à garantia de participação. E o segundo, relativo aos documentos de habilitação apresentados pela RGE. Para a inscrição, verificou-se que a RGE atendeu ao disposto no anexo 7 do edital e que a garantia de participação foi apresentada na modalidade segura e garantia, no valor de R$ 14 mil. No que se refere à proposta financeira apresentada, no dia da realização do leilão, observou-se que o valor do renúncia de receita proposto pela RGE para incorporação na área atualmente atendida pelo Departamento de Putinga foi de R$ 1,00 ao ano, a ser aplicado em cada um dos cinco primeiros processos tarifários e posterior à assunção do serviço da área incorporada. Por fim, constatou-se que a RGE apresentou a documentação relacionada à habilitação, questão jurídica e regulatória e fiscal, em conformidade com o item 14 do edital e que a concessionária encontra-se adimplente com os encargos setoriais. Portanto, o resultado do leilão 03-2013 merece ser homologado e o seu objeto adjudicado à RGE. Dando exposto com base nos documentos constantes do processo, voto por homologar o resultado do leilão 03-2013 e adjudicar o seu objeto à concessionária Rio Grande Energia S.A.R.G.E., a qual deverá assinar termo aditivo ao contrato de concessão nº 13-1997, quando convocado pela ANEL para assumir o serviço público de distribuição de energia elétrica em parte dos municípios de Putinga e Antagorda, no estado do Rio Grande do Sul. É o voto em discussão. Bom, senhores diretores, só ressaltar que a gente chega ao desfecho de um processo em que... Impressionante, quando foi dividida as concessões de energia no estado do Rio Grande do Sul, quando se dividiu-se a concessão da CE, o estado foi dividido em CE, RGE e AS Sul, que são as três grandes que operam na região, e o município de Putinga não ficou fora da área de concessão de cada uma dessas três concessionárias. Ou seja, é inacreditável, mas aconteceu, o município de Putinga não pertencia à área de concessão de nenhuma distribuidora da região. E, diante desse cenário, a Prefeitura Municipal de Putinga teve a assunção da distribuição de energia elétrica, mas o fazia sem amparo na legislação e sem amparo nos regulamentos, porque o município não tinha uma outorga da agência reguladora para prestar esse serviço. Então, isso foi identificado, e de longa data vem sendo feito um esforço para regularizar essa situação. Lembro bem desse processo, que ele foi distribuído inicialmente na diretoria do diretor Senna, em que, na oportunidade de ter reunido algumas vezes com o prefeito da municipalidade, o prefeito do Putinga, que era um parceiro da ANEL na linha de tentar resolver da melhor forma possível a questão. Só que tinha alguns entraves, tinha a população de Putinga via aquele serviço como um bem da Prefeitura, Então, tinha um problema político na região até de explicar para a população, para a Câmara de Vereadores, que aquilo não era uma atividade da Prefeitura, que precisava ser regularizado, e para se regularizar só existia uma maneira, que é, finalmente, conseguimos levar a cabo, agora na relatoria do diretor Romeu, onde foi promovida a licitação, e agora estamos homologando o resultado da licitação. Então, podemos concluir que foi conduzido aí, chegamos a um bom resultado, agora o município de Putinga, ele pertence a uma área de concessão e terá o serviço prestado dentro da legalidade. É importante destacar o que o doutor André faz, que, de fato, é um processo que vem de longa data, sendo trabalhado no sentido de regularizar a situação, e há que destacar o trabalho feito pela SCT e pela Comissão de Licitação, inicialmente conduzido lá pelo doutor Jandir, agora pelo Ivo, e também do prefeito municipal de Putinga, que, de fato, ajudou muito, facilitou muito o processo nessa regularização. Até porque, dado que ele exercia na prática a distribuição, a atividade de distribuição nesses dois municípios, parte deles, e a propriedade dos ativos, então, da prefeitura, então, envolveu uma, vamos dizer assim, uma boa vontade, no caso do município, da Câmara Municipal também, no sentido de que esse processo fosse conduzido como um acordo, tanto com o ANEL, como com a Prefeitura e a Câmara Municipal, para viabilizar, simultaneamente, a regularização da distribuição naqueles dois municípios e a transferência dos ativos que já estão lá instalados. E o processo de licitação, ele privilegiou um princípio de não onerar os consumidores até então atendidos lá pelo Departamento Municipal. Então, isso também foi importante, que foi preservado o nível da tarifa que era praticado, e a RGE já tem todo um plano de ação que já compartilhou conosco, e isso foi uma condição também colocada de que aquele padrão no atendimento, que era uma preocupação também dos consumidores, fosse, no mínimo, mantida, mas certamente um projeto que tenha de melhorar o padrão do atendimento também, que é o que se busca, tanto a modicidade tarifária como padrão de atendimento. Então, de fato, ficamos aqui satisfeitos de estar na reta final aqui de regularização de uma situação, como disse o doutor André, vem de longa data, por uma circunstância aí do passado, numa situação irregular, que era um serviço prestado de forma precária, não tinha tarifa definida pela ANEL, não tinha, não era um ente regularizado, portanto, não estava ao alcance da regulação e da fiscalização. Bem, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado do leilão 03-2013 e adjudicar o seu objeto a concessionária RGE, a qual deverá assinar termo aditivo ao contrato de concessão número 1397, quando convocado pela ANEL, que espero seja breve, para assumir o serviço por distribuição de energia elétrica em parte dos municípios de Putinga e Antagordo, no estado do Rio Grande do Sul.